Já vai sentar, que demoré? Você quer comprar o seu sossego ou viver, morrer num emprego, pra depois então gozar. Esta vida é muito cômica, eu não sou caixa econômica e de juros a ganhar. Você diz que eu sou moleque, porque não vou trabalhar, eu não sou livre de cheque pra você descontar. E você vive tranquila, rindo e fazendo um chiquê, sempre na primeira vila me fazendo de guichê. E você quer comprar o quê? Você quer comprar o seu sossego, vivendo, morrer num emprego, pra depois então gozar. Esta vida é muito cômica, eu não sou caixa econômica e de juros a ganhar. Agora sim você, você quer, quer comprar o seu sossego, vivendo, morrer num emprego, pra depois então gozar. Esta vida é muito cômica, eu não sou caixa econômica e de juros a ganhar. Meu avô morreu na luta e meu pai, pobre e coitado, praticou-se na da puta, por isso eu nasci cansado. E pra falar com justiça, eu declaro aos empregados, ter em mim esta preguiserança e antepassado. É, você quer comprar o seu sossego, vivendo, morrer num emprego, pra depois já ser então gozar. Esta vida é muito cômica, mas eu não sou caixa econômica e de juros a ganhar. Nós todos agora você, quer comprar o seu sossego, vivendo, morrer num emprego, pra depois então gozar. Esta vida é muito cômica, eu não sou caixa econômica e de juros a ganhar. Só me esqueça, quando eu falo agora. A CIDADE NO BRASIL